Curitiba passou de mil casos confirmados. Hoje são 94 novos casos. Este aumento bem maior que a média diária tinha sido previsto pela secretária da saúde da capital, conforme divulgamos na edição de ontem. O acréscimo é porque a partir de hoje os testes feitos em farmácias com resultados positivos passam a valer na contagem do boletim epidemiológico. Hoje foram confirmadas também mais duas mortes. Um idoso de 86 anos com doença cardiovascular e histórico de neoplasia e outro de 65 anos, ex-fumante e com sobrepeso. Os dois estavam internados. Agora são 1.089 pessoas infectadas em Curitiba e há 370 exames que ainda dependem de resultado laboratorial. 2.080 casos analisados até agora foram descartados. 809 pessoas se recuperaram. 97 estão em tratamento em hospitais, 49 em UTIs e 8 usando respiradores. A taxa de ocupação das 227 UTIs exclusivas para a Covid-19 é de 44%. Curitiba soma 42 mortes. A Secretaria Municipal investigou 265 mortes desde o início da pandemia. Destas, 260 foram descartadas para o novo coronavírus. E 5 ainda estão em investigação.